Olá, bem-vindos à primeira videoaula de fisiologia do flavonoide. Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Flávia Maçom, eu sou farmacêutica. Aqui você já encontra uma série completa de parasitologia e eu tô lançando microbiologia e farmacologia. Mas antes de começar, um recado importante. Essas videoaulas de fisiologia vão servir pra qualquer pessoa que quer aprender fisiologia. Ou revisar pra antes da prova, enfim. Mas elas vão ser especialmente importantíssimas pra quem tá me acompanhando nas videoaulas de farmacologia aqui do canal. Porque as videoaulas de fisiologia vão ser lançadas de acordo com o que a gente estiver aprendendo em farmaco. Então, diferente de micro e farmaco, que eu sempre tô postando, tem videoaula todo mês e eu sempre faço um ciclo dessas aulas, fisiologia só vai ter aula nova quando em farmaco a gente entrar num sistema novo. Mas como eu disse, independente de você estar acompanhando farmacologia, não, eu tenho certeza que essas videoaulas vão te ajudar em vários momentos da sua faculdade. Então fique à vontade, como lá em farmaco a gente vai começar a aprender sobre fármacos que agem no sistema nervoso autônomo. Vamos aprender a fisiologia do sistema nervoso autônomo? Vamos lá! Primeiro de tudo, vamos tentar se localizar nesse monte de divisão do sistema nervoso? O nosso sistema nervoso é dividido em dois. Temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Quando a gente estudar sistema nervoso central, você vai ver que vamos falar de encéfalo e de medula espinhal. Mas isso fica pro futuro, porque estamos hoje no sistema nervoso periférico, que também pode ser dividido em dois. Em sistema nervoso somático, que é aquele que conseguimos controlar, e o sistema nervoso autônomo, nosso assunto de hoje, e que é um sistema que não conseguimos controlar. O nosso protagonista do dia ainda pode ser dividido em dois. Sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. Vamos dar um mergulho nesses dois? Quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, a gente tá falando de um sistema automático autônomo. Nesse momento, por exemplo, você está respirando no automático, mas como eu falei, você vai começar a reparar. Mas se você não estivesse focando nisso, o seu corpo ia continuar respirando da mesma forma, assim como você não consegue controlar os batimentos cardíacos, mas o seu coração tá lá batendo. Ou seja, o sistema nervoso autônomo é responsável por aquilo que acontece no automático. E essa é a diferença do sistema nervoso autônomo pro sistema nervoso somático. Um exemplo, o somático vai enervar o músculo esquelético. Então a gente consegue mandar o músculo da perna contrair e descontrair, pra gente se locomover. Agora, o autônomo vai enervar células do músculo liso e cardíaco. E esses músculos, a gente não tem controle sobre eles. Funciona no automático. Você reparou que eu ainda disse que o autônomo é dividido em simpático e parasimpático. O simpático tá ligado a reações de luta e fuga. Já o parasimpático tá ligado a reações de descanso e digestão. O que isso quer dizer na prática? As reações de luta e fuga do simpático são aquelas necessárias pra você sobreviver numa situação de ameaça e estresse. Sabe quando tem dois caras vindo numa moto e você tá numa rua vazia? Então, prazer, simpático. Então é só você pensar no que acontece no seu corpo em uma situação de ameaça. Aumentam os batimentos cardíacos, sua pupila dilata, aumenta a produção de adrenalina, entre outras reações, pra que você ou lute ou fuja. Já o parasimpático tá relacionado a essas reações de descanso e digestão. Sabe quando você vai num rodízio de pizza e você chega em casa, deita no sofá, e você só fica embernando e o seu corpo tá completamente focado em digerir as 27 pizzas que você comeu? Prazer, parasimpático. Então aqui temos reações como o aumento da atividade do estômago e do pâncreas, redução dos batimentos cardíacos, estimulação da salivação, entre outros. Agora chegou o momento do esqueminha que vai salvar você bastante nas provas. Então pega uma caneta e um papel, ou sei lá, tira o pinte, né? Pleno ano da tecnologia, como diria o Togu. Mas não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque eu tô dando tudo isso aqui de graça, hein? Pelo amor de Deus! Então vamos lá. Pra uma mensagem chegar do sistema nervoso central até os órgãos efetores do sistema nervoso autônomo, ou seja, pra chegar nesses órgãos e tecidos que vão efetuar a resposta, são necessários dois neurônios. O primeiro neurônio chamamos de neurônio pré-ganglionar. E o segundo se chama pós-ganglionar. Simples. Agora, se você olhar esses neurônios do sistema simpático e do parassimpático, vai reparar que eles não são iguais. O pré-ganglionar do simpático é mais curto do que o pré-ganglionar do parassimpático, assim como o pós-ganglionar do parassimpático é mais curto do que o pós-ganglionar do simpático. Beleza, isso você já pegou. Próximo passo é entender como esses neurônios passam uma mensagem pra frente. Eles fazem isso produzindo e liberando neurotransmissores. Todos os pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo são colinérgicos, ou seja, eles liberam acetilcolina. Agora, os pós-ganglionares não necessariamente são todos colinérgicos. Os pós-ganglionares do parassimpático são colinérgicos, isso é verdade. Mas os pós-ganglionares do simpático são adrenérgicos, ou seja, eles liberam noreprinefrina, que a gente também pode chamar esse neurotransmissor de noradrenalina. É a mesma coisa. Ok, mas vocês não sentem falta de algo nessa comunicação? Se eu tô mandando uma mensagem através de neurotransmissores, alguma coisa tem que receber essa mensagem. Ou seja, precisamos de receptores. No caso dos pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo, eles vão ter receptores nicotínicos pra reconhecer essa acetilcolina dos pré-ganglionares. Podemos abreviar esses receptores nicotínicos como N2. E para os tecidos efetores reconhecerem os neurotransmissores dos pós-ganglionares, também precisamos de receptores, né? No caso do parassimpático, os receptores que vão reconhecer essa acetilcolina são os receptores muscarímicos. A gente pode abreviar como M. Já os tecidos efetores enervados pelo sistema simpático precisam ter receptores que reconheçam a noreprinefrina, né? Nesse caso, temos receptores adrenésticos que podem ser alfa ou beta. Existem diferentes tipos. Temos o alfa 1, o alfa 2, o beta 1, o beta 2. Lógico que nada na vida é 8 ou 80 e isso não seria diferente aqui. Essa é uma ideia geral do que acontece no nosso organismo, mas existem exceções e eu vou falar algumas aqui agora que eu acho importante. Seguimos a alcançar a homeostase quando é o equilíbrio entre os dois sistemas. Mas em situações específicas, um desses sistemas e suas reações se destacam. Esse equilíbrio é possível porque a maioria dos tecidos são enervados tanto pelo simpático quanto pelo parassimpático, possuem uma enervação dupla. Entretanto, existem exceções e alguns exemplos são a maioria dos vasos sanguíneos só são enervados pelo simpático, assim como as glândulas sudoríparas, os músculos eretores de pelos e a medula adrenal. Já glândulas lacrimais só são enervadas pelo parassimpático. E por fim, só vamos dar um bisu nos receptores, porque isso vai ser importante nas aulas de farmáculo. Lá na videoaula de farmacodinâmica, eu já falei especificamente sobre esses receptores e as suas características. Se você ficar com dúvida, eu recomendo você assistir a essa aula. Os receptores muscarínicos e os adrenérgicos, alfa ou beta, são receptores acoplados à proteína G. Isso quer dizer que eles podem desencadear uma resposta excitatória ou inibitória. Entretanto, os receptores nicotínicos, aqueles que encontramos no neurônio pós-ganglionar, não são receptores acoplados à proteína G. Na verdade, eles são canais iônicos regulados por ligantes. Então, eles funcionam aumentando a permeabilidade de sódio e cálcio. Ou seja, são sempre excitatórios. Espero que essa videoaula tenha sido útil pra você. Então, não esquece de dar o like e se inscrever no canal pra me apoiar e também me seguir nas outras redes sociais, lá no Instagram e no TikTok. Espero vocês na próxima videoaula. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto